É hora de levar ao máximo. Esse é meu Cosmo! Venha, então. Lutem! Vamos, Cosmo! É hora! Turbinão! E pega azul! E tem ouro! E pega azul! Cometa e pega azul! Vamos, Cosmo! É hora de um milagre! Meteoro de pega azul! Aqui vai! Amandura divina! Cometa! Que pega azul! Vai! Certo!